Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá Alô moçada, esse é o mais novo hit do verão Tchu-tchá-tchá, desejo de arrochar por vocês O desejo do bracinho, ao vivo Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faça o tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual que em Goiás já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Norteça as minas faz, no verão vai pegar Então faça o tchu-tchá-tchá, Brasil inteiro vai cantar O desejo de arrochar Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, 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 tchu-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá Cheguei na balada doidinho pra miritar A galera tá no clima do desejo de arrochar Uma mina me chamou, disse faço tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual que em Goiás já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No norte as minas faz, no verão vai pegar Então faça o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar O desejo de arrochar Eu quero chum, eu quero chá-tchá-tchutchá-tchúchá Transcrição e Legendas Pedro Negri